Às vezes a pessoa está inconsciente daquilo, achando que está fazendo o certo e, no entanto, ele pode estar fazendo o errado. Uma coisa que é para ser executada pelo psicólogo ou pelo assistente social, eu como conselheiro tutelar, eu não vou ter aquele mesmo conhecimento, aquela mesma capacidade que ele tem de ele executar. Façam cursos, leiam livros, assistam vídeos, busquem conhecimento, mas busquem esse conhecimento de pessoas que estiveram na posição que vocês estão hoje, que já passaram pelas dificuldades que vocês passaram, que criaram métodos para ajudar vocês a saírem de uma forma mais rápida dessas situações. Quando você tem uma pessoa que já esteve no lugar que vocês estão, que tem um método, isso vai encurtar o caminho para vocês.